Fala galera mafiosa, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Mafia 3 Então, já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos falar com a Cassandra pra fazer a missãozinha dela O vídeo anterior a gente falou com o Vito O Vito, eu acho que eles mantém a segurança A medo leva as pessoas a procurar todas as maneiras de proteção Deus, Invisível, Lohar Mas às vezes, isso não é suficiente Não há arma que formasse contra a gente vai prosperar, certo? Não com uma 45 na mão Lohar governo diz que não tem o direito de armar nós mesmos Nós não podemos confiar Mas as pessoas aqui, o que estão procurando é uma pequena paz de mente Há espalhadas de armas escutadas em esta cidade, eu preciso que você roubam Você certeza disso é sobre o Hálo? Eu não preciso que você começasse uma revolução, f*** tudo Quando você está lá, jogando e matando todos esses caras, o que você acha que as pessoas vão ver? Eu vou te dizer o que eles vão ver Um louco, um f***, um f***, um f***, um f***, um f***, um f*** que precisa ser exterminado Bem, eu não dou uma f*** de uma forma ou de outra Eles vão me após me E o que acontece quando você não está aqui e outro homem ou mulher é um f***, certo? Nós todos os mesmos Não tem um f*** de uma f***? Não você acha que os pessoas desta região, a mecânica, a casada, tem o direito de proteger suas próprias? História me diz que dá-me mais armas pode ser linda para mim Não é assim Não ainda Não fale essa barra não, a gente não é amiguinho. Talvez, ainda não estamos lá. Não fale com um negócio pessoal e agora nós vamos ajudar a Cassandra, isso aumenta, parece que a lealdade com eles. Aqui é um negócio, para algumas pessoas a lealdade está no dinheiro, quem paga mais é que é mais leal. Incrível que parece, acontece bastante isso no YouTube. A empresa que paga mais, o YouTuber vai lá e dá aquela acariciada na bola esquerda. Eu não sei se vai ter inimigo aqui, ah, com certeza vai ter inimigo aqui. Puta, eu só tenho dois bagulhetes de caixa. Puta, será que tem algum escondidinho aqui? Nossa, mano. Melhor que isso, só dois disso, irmão. Vem com o papai. A gente já vai dar aquela hackeada dos anos 60, né, mano? Colocou mal ali, enfim. Vai cair essa porra. Você tem que roubar aquele caminhãozão ali, mano. Um já foi. Tem três, quatro, cinco, seis, sete, pelo menos. Pelo menos sete. Tá, mas pior que na hora que eu sair daqui, aquele Zé Ruela vai vir para cá. Aqui não tem passagem, não, mano. Alguém quase me viu. Vamos fazer assim, ó. Puta, o cara tá voltando. Eu não acredito. O cara da direita ali tá voltando bem na hora. Ah, é sensacional, né, um bagulho desse. Ui, ele parou. Sei lá pra quê. What the fuck? O cara viu o corpo do maluco, mas... Toma aí. Eu não vi nada. É bom mesmo que você não tenha visto, maluco. O cara vai vir aqui. O cara vai vir? O cara vai vir aqui. O cara vai vir lá. A última vez que eu vi, essa terra aqui não é a gente. Ela é a gente. Eu só sei, mas se você conseguir jogar isso, você pode descer o banho. Muitas pessoas tentaram nos derrubar daqui. E nem uma deles tenha succedido. Além disso, após essa coisa com o Richie, nós não temos mais escolhas. Eu sou o fantasma Vamos arrombar aqui Da hora que o cenário é praticamente idêntico A outros lugares Do mapa Tem dois ali, tem um lá no cantão Nossa Toma essa facada Olha o cara pescando Então você quer pescar Então você quer pescar Então faz o seguinte Vira a isca aí Vai corpo, desce Desce Porra Vai virar a isca pro Pro jacaré Aqui, jacarezinho, jacarezinho Da hora que o jacaré Tipo, aquele lá não pega Mas spawnam do nada aqui Olha lá E o outro tentou pegar um teco ali Mas não conseguiu Chegou atrasado Chegou atrasado o fiote Só no Jump, 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 jump Deixa eu ver um jeito mais fácil Não tem jeito mais fácil O outro nem viu O outro nem viu Melhor que isso Só dois disso Só na Só na Na guelra Eu tenho três bagulho de vida Vamos entregar Pra Cassandra Nossa O cara passa Tipo, deixa Uma porrada de corpo, né Na hora que a bandeira sulista Tá do lado do caminhão, né É um Negão Botafogo Por que que tem aquela Seta Ah, tá Eu acho que é pra um dia Eu tenho que entregar É um negão dirigindo um caminhão Com a bandeira sulista do lado Show Calma Caminhãozão é Pesadão, filho Pesadão Quem já viu esse comercial Pelo amor de Deus Calma Sai Sai da frente Já bem que não é da carro da polícia, hein, mano Pesadão É mais Véio que fazer cocô na privada isso, hein Porque não é tão velho assim, né Vai Oi, o caminhão parece que vai tombar, mano Aí tem aquele esquema que a Sandra falou, né Ah, eu vou me certificar que as armas Tipo Vão pras mãos certas, né Sempre tem Tem dessa Entreguemo Ó, só aquela Gaita Show de bola pra dar aquele Aquele tom De KD Aquele tom Antigo Tem um dispositivo Aqui Eu vou pegar Aí Porque nunca se sabe Quando vai precisar Passar Por um local aí Que a gente não tem acesso ainda, né Ao mapa Vamos chamar aqui Um carrito Pra nozes Eu gostei desse carro Aqui, cara Eu peguei ele Testei É bacana Vamos ver se aqui É rápido Não, tá vindo por aqui, mano Cadê? Não, o cara tá vindo pra cá Aconteceu um bug comigo Muito louco, cara Eu tava Por exemplo Eu tava passando Tava fazendo esses pontinhos, né Essas caixas de passagem aqui E eu tava passando aqui A milhão, velho É mó reta aqui, né Eu tava vindo a milhão Tinha um ponto pra fazer aqui, né Uma caixa dessas de passagem aqui De botar grampo Eu tava vindo a milhão aqui, velho Do nada Meu carro Tipo Dá uma bugada Assim Começa a voar, mano Me dá cambalhota no ar Bagulho muito louco Coisa De Doente mesmo, velho Pena que eu não tava gravando, cara Nossa senhora Foi um bagulho Grotesco Deixa eu pegar dinheiro Aproveitar que a gente tá aqui Tô com sete mil na carteira também Tá na hora de Guardar, né, mano Colocar no banco Olha, mais mil e seis seitinho Ali pra nós Será que meu carro vai estar No mesmo lugar ainda? Vai estar no mesmo lugar ainda? Mas é claro que Não Alguém estacionou ele É lógico Porque deixar no meio da rua ali Ainda mais Numa guia Rebaixada, né Mano Não dá muito certo, né Mano A menina vai dar um puta De um rolê Pra vir aqui Sendo que ela podia vir dali, mano Chega aí, mina Vamos guardar nosso dinheiro Aonde você vai? Já era Estamos Cento e oito mil Duzentos e quarenta e quatro Em Em grana no Pô, dá pra fazer outra Missão dela? What? Ah, já tamo aqui, mano Já tamo aqui Vamos fazer outro Outra missãozinha dela Será que já Libera assim? Fácil? Que nem piriguete Libera fácil assim? Pesadão Ah, só tinha que falar com ela só Lógico É lógico Missão opcional desbloqueada O próximo é Falar com Completar o da Nick Ah, sim Esse aqui Falar com a Nick É Dessas missões Que eu fiz Em off De Entrega, né De Maconha E Eletrônicos Eu queria fazer Pra dar uma melhorada Na Na gameplay e tal A gente vai A gente volta Pra falar com Com o NPC Pra Pra falar Ó, tá feito Né O trabalho Beleza? Beleza Vamos pegar Nosso poçante Aqui, ó E sair Chumbado Daqui Foda Que é Mais de dois Quase três Quilômetro, mano É uma viagenzinha Mais ou menos Então aqueles tempos Vou fazer um cortezinho Na hora que a gente chegar lá Eu volto Vamos lá Parei Bonito, hein Rapaz Do céu Fico Surpreendido Às vezes Com o meu Com a minha habilidade Motorística Só preciso lembrar Como que sobe Agora Puta merda Eu odeio Esse lugar Aqui, cara É um labirinto Vocês viram No último O vídeo, né Os A maior vaia da pinga Que me atrapalha Vamos falar com a Nick Pra fechar, né Essa entrega Que eu tinha feito Nick Valentine Há Ó lá Íh, ó indiret Errado Errado Não tô vendo Nada de errado, não Olha, me olhe. Nunca conheço meus pais, não sei uma coisa de quem eu sou ou de onde eu comecei. Isso não deixou o mundo decidir por mim. A gente encontra pessoas que não dão a fã sobre nenhum disso. Como quando você e eu estivesse caindo de volta, chameva-se. Nós apenas... cool. Bem, eu sou cool. Você, por outro lado, é um grande fã-fã-dorque. Um fã-dorque? O que você é, 12? Nossa senhora, enchi a cara com 12. Oh, meu Deus, viu? No mínimo, então, esse Denny... Completamente fudido. Então, esse Denny McGill aí, provavelmente, deve ser o ex dela. E... né? Acho que ela vai querer que a gente dê uma surra nele. Não tô muito afim de ouvir você, não, Nick. Leva mal, não, mas... Vou fazer uma chacina aqui, mano. E ela continua falando. Olha lá. Tá bom. Vamos lá. É, não tem mais nenhuma missão dela. Vamos ver, vamos ver. Ó, a guardante de novo. Então, eu fiz essa missãozinha de água ardente, né? Mas, nada demais, assim. Não tem mais nenhuma missãozinha. Tem o do Burke. Vamos falar com o Burke agora. Pra gente fazer outra... Outra missão. Onde será que tá meu carro? Do lado de lá ou do lado de cá? Lado de cá. Do outro lado de lá. Então... Favores pessoais, né? Que a gente faz pros NPCs. Pra aumentar aí a... Fidelidade deles, né? A lealdade. Agora é... Agora é a empresa de telefone, né? Ou banco. Pra aumentar a fidelidade. Os caras querem que você fique fiel a eles. Mas não faz nada pra te ajudar, né? A gente vai te dar um desconto aqui no cartão de crédito. Você vai pagar só... Doze vezes só o que você deve. Sua dívida vai passar só... Vai passar só... A ser... O dobro do que você deve. Você vai ficar preocupado com isso, não. Se você não pagar também, não precisa ficar preocupado. A gente dá um jeito. Manda pro banco ir buscar... Seus pertences. Enfim. Vamos falar com o Burke. Aqui. Um par de caras vem me procurando para o carro. Você vem daqui? Belfast. Belfast. Eles são pesquisadores. Oh, monumental. Você procurando... Certo de números de fidelidade. Parts de trama. Eu acho que Belfast não entendo quando as coisas vão... BOOM! Eles perguntam ou disseram? Hire, não perguntam. Niki poderia ter feito isso em uma hora. F***, fala com ela, cara. Sorte sua fia. Não que eu saiba Esse cara é chato, velho Deixa eu adivinhar, ele vai pedir mais 3 carros Cara, eu acho que ele vai pedir mais 3 carros desse aí Tô chutando Tô simplesmente chutando Olha, eu tenho 1, 2, 3 Olha só Eu tenho o dom da clarividência Nem que eu podia acertar os números da loteria Também desse jeito, né Mas não Meu dom só serve pra coisa inútil Tem um ali, ó Opa E aí, tia Olha, deu uma olhadinha, hein Ah, tu curte que eu tô ligado Testemunha chamando a polícia Chama aí, então Chama a polícia aí Até você chamar Eu já tô longe já, irmão O que é andando a contramão Pra um cara que matou Uma caralhada E mafioso Onde que eu tenho que ir Porra Ai, 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 ai Não rala não Não rala não Que é zerado esse aqui Porra, câmera Ajuda nós, velho Acompanha aí Onde que eu tô indo Com o carro Ai, Burke Um Um já foi, irmão Apareceu mais um aqui Olha só A minha clara evidência Não tá Tão afiada assim, hein Agora vamos Podia ter um carrinho aqui Esperando por nós, né Olha, vamos pegar um conversível Olha o caminhãozão ali, ó Vamos pegar um conversível Que conversível não Não é roubar Pegar um desse aqui Não é roubar É aquela história, né Se você tá no volante Ninguém vai suspeitar Que é roubado, né Esse aqui também corre Corre bem, hein Aquele laranjinha lá Que eu falei pra vocês Que eu testei Ele chegou a 100 Quase 120 E 120 nesse Nesse jogo aqui É chinelada Ninguém viu Viu, viu sim Pode chamar aí a polícia Faz o seguinte Chama não Toma A A maioria dos carros Desse jogo aqui Ele chega ali Por 90 105 Se alguém tiver tempo Vai fazer o registro Os caras já estão Meio que ligados Tá roubando muito O carro É os memo A gente coloca ele aqui Na maquininha Pim Já era Próximo Eu falei que Não era Oi O Ira não pede É aqui mesmo Que é o mais perto Então eu falei Então eu falei Que eram 3 carros Depois apareceu Mais um Mas realmente É 3 carros Que pede Não importa quantos Aparecer no mapa É mais opção Na verdade Que ele te dá E o outro Está parado Exatamente no mesmo lugar Que eu roubei O primeiro Uma coisa que eu reparei Não tem moto No jogo Agora que Que meio que Me caiu a ficha Ou pelo menos Por enquanto Não tem moto Esses Emanés aqui Tem 3 Aqui What the fuck Que que é Eles estavam Batendo em alguém Estava fazendo Alguma coisa Não Então Já era Pior que tem um carro Da polícia Ali ó Exatamente Onde Onde eu deixei O meu carro Opa Desculpa Policial Da hora que Não tem ninguém No carro da polícia Né mano Ninguém ligou Para a polícia Ninguém viu Sai daí Tia Não Ô meu Pai Tô na contramão Memo Não gostou Cozina de novo Toma aí Burke Mais um carrinho Para você Facinho Facinho Para você Irmão Volte até O Burke Burke Parece Arruto Né cara Burke O que que tu Manda Opa Dinheiro Opa Obrigado Quanto Quanto 700 De lá Vai Cacetado Já era Tudo finita Tudo finita Não dá Não tem Mais nenhuma Outra missão Tem uma lavanderia Ali Cara Próximo Então A gente Vai Fazer as missões Do Donovan Nossa Eu ia falar Venom Sei por que Maravilha Bom Então é isso Eu vou Finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que tenham Gostado De mais Essa gameplay De Mafia 3 Aquele jeito No próximo vídeo A gente faz Então As missões Do Donovan Já fizemos Os três favores Particulares Aqui né Para o Vito Para a Cassandra E para o Burke Para o Homem Arruto E então No próximo A gente já Vou deixar até Marcadinho Bonito Para nós Beleza Então Aquele jeito Galera Eu vou ficando Por aqui A gente se vê No próximo vídeo Sinistro Se despedindo Um grande abraço Para vocês Valeus Fui Fui Fui